O último disco do Dione gravado em estúdio, na verdade ele foi gravado ao vivo, né? Porque foi gravado com a 15 músicas em dois dias, todo mundo junto, concepção bem jazista, né? Esse disco foi gravado acho que em 2002, né? Lançado em 2006, chama Mais Um Som. Eu, o Marquinhos, o Ramon, que é o baterista aqui de Campinas, e o Rubinho Antunes estão sendo muito bem substituídos aqui por esses dois grandes músicos aqui, amigos nossos. Essa música, então, chama Foi Tempo de Verão. Foi Tempo de Verão. Havia sol em seu olhar Muito calor Muita luz Porém, de antemão Adivinhei A ilusão Me preparei Meu coração Pra esse instante Seu beijo A ilusão Foi Seu pó E uniu-se ao vento Que sumiu Numa distância que Meus sonhos Sanhos de saudade A ilusão A ilusão A ilusão A ilusão O sinal O que saiu A ilusão A ilusão Salve O que saiu A ilusão Me vem É uma quimera que só vem Deixar essa lembrança Por compaixão Vamos lá A estufa Mesmo Quero ficar BCar Há Isso aí Então Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal